Há pouquinho eu conversei com Raimundo Tavares, que se encontra em Goiânia, conversei com Marcelo de Jesus. A delegação do CCA chegou a 1h30 da madrugada de hoje, lá na capital de Goiás. Hoje à tarde o time treina, lá no CT do Atlético. Neto Berola está regularizado desde ontem. E Marcelo Cabo, no nosso Gazeta Esportiva, já confirmou que o jogador entra na relação para o jogo contra a equipe do São Bento. Neste jogo de amanhã, o goleiro Felipe Garcia será a principal novidade do time do CCA. O Arne Oliveira, em mais um Boletim Esportivo.